O Estado promove ação de saúde e cidadania em Ananindeua. Veja os destaques. Governo do Pará nos bairros beneficia mais de 3 mil pessoas no coqueiro e em águas lindas. A ação garantiu consultas à população, entrega de cestas básicas e enxovais para as distantes. Em redenção, o Estado avança em obras para a construção de creche no município. O espaço vai ofertar 200 vagas para a comunidade e faz parte do programa Creches por todo o Pará. O Hospital Regional do Marajó garante cerca de 2 mil sessões de hemodiálise em 2024. Localizada em breves, a unidade de saúde é referência para quem precisa do atendimento. Outras notícias no Agência Pará. Até a próxima! Outras notícias no Agência Pará.